Oi, tudo bem contigo? Bem-vindo e bem-vindo a mais um episódio da terceira temporada do podcast da Indústria Criativa do LabJ, o Laboratório de Jornalismo da Escola de Comunicação, Artes e Design da PUC, a Famecos. A apresentação hoje é comigo, Pedro Pereira, e hoje a gente vai bater um papo com os queridos Belli Motini e Gustavo Viríssimo, que participaram do projeto Música Ressoa. Vou dar uma breve introdução dos nossos convidados, se vocês quiserem depois acrescentar algo à lista, fiquem à vontade. Belli Motini é cantora, compositora e estudante de bacharelado em música popular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com mais de 16 anos de trajetória musical como intérprete, se apresentou em diversos projetos, bares de Porto Alegre e festivais de música brasileira e nativista no Rio Grande do Sul. No presente, além de trabalhar com a performance, também atua como professora de canto e música. Tudo certo? É isso mesmo? É isso. Seja bem-vinda. Obrigada. Gustavo Viríssimo é estudante de bacharelado em música popular na URGS e compositor. Atua profissionalmente como professor de violão, guitarra e baixo. Faz shows acompanhando diversos artistas. Atualmente está produzindo seu primeiro álbum, que mistura canções e músicas instrumentais. Procede tudo também? É isso aí mesmo. É isso aí. Seja bem-vindo também. Obrigado. E aí, gente? Como é que vocês estão? Como é que foi se apresentar aqui hoje? Contem para a gente. Foi muito bom, maravilhoso. No início eu estava bem nervosa. E no final também. Mas... Mas agora está tudo certo. Foi muito legal. Cantar é muito legal. Dá uma sensação fortíssima de adrenalina, assim, no corpo. Chega até a sentir o olho diferente. Então foi maravilhoso. Muito bom. Adorei. Foi muito legal. Estava tudo muito bom. O som estava muito bom também. E foi uma delícia tocar músicas autorais e que não é sempre que a gente tem essa oportunidade, né? De fazer um show autoral e com músicas que a gente gosta mesmo, né? E foi tudo feito com muito carinho, né? Os nossos arranjos que a gente fez e as composições todas. E foi muito bom ver o resultado disso tudo. Mas vocês já têm se apresentado juntos há algum tempo? Já. Já tem dois... Talvez um ano e meio que a gente se apresente para as pessoas, assim. Mas agora foi a partir do fim do ano passado que a gente começou a tocar mais composições, né? Composições, né? Composições autorais do Gustavo com o Chico. E agora hoje a gente tocou uma nossa, né? É. Que é a nossa segunda parceria juntos, né? É. Um ano e meio. Um ano e meio. Um ano e meio. Quase dois anos. Isso. Quase dois anos. Faz dois anos. Um pouquinho mais de dois anos. Dois anos e uns meses que a gente se conheceu, né? Então a gente começou a tocar para as outras pessoas faz um ano e meio. Vocês se conheceram na universidade? Isso. Na verdade a gente já se conhecia pela internet, assim, né? Mas foi através da universidade que a gente se aproximou, né? E começou a tocar junto. Que a gente se viu ao vivo e a cores pela primeira vez, né? É verdade. Porque antes era só pixels. Sim, sim. E o repertório? Como é que vocês definem isso? Como é que funciona? É a escolha da Bélia? É a escolha do Gustavo? É bem conjunto? Como é que é? Posso falar? É bem conjunto. Depois tu fala se eu falar alguma coisa. É bem conjunto, assim. E é tudo de uma forma bem natural, né? Não é uma coisa que... A gente nunca estipulou. Ah, tipo, vamos tocar isso. Eu, às vezes, puxo uma coisa no violão e ela já sai cantando. Ou ela começa a cantar alguma coisa e eu já saio acompanhando, assim. Porque acho que a gente tem as mesmas referências musicais, né? Então, é uma coisa fácil, né? Esse lance do repertório, né? A escolha do repertório não é um problema, assim, pra gente, né? Porque flui tudo de uma forma bem natural. Não, e é uma coisa que vai acontecendo porque, tipo, a gente tá tocando. E aí a gente gosta e quer tocar a mesma música. A gente... É... Tu passa por vícios musicais, né? Então, tipo, a gente toca juntas. Às vezes a gente só quer tocar uma música. Às vezes a gente só quer tocar outra. E, às vezes, a gente só quer tocar essas tantas. Então, por isso que, tipo, é mais fácil de achar um repertório. Porque a gente já se entende muito bem musicalmente, assim. E as autorais também? Como é que funciona? O Gustavo... Tu compõe, Beli? Eu componho, mas eu sou bem... Bem tímida. Bem tímida? Bem tímida nas minhas composições. Não costuma... Tímida no sentido de não costumar apresentar? É, de não apresentar. E confesso que tenho dificuldade na composição. Embora eu componha e tenha que admitir que eu componho. Eu faço isso com dificuldade ainda. E pra ti é tranquilo compor? É, eu acho que sim. Dá pra dizer que sim. Eu componha já antes de conhecer ela. Só que eu componha tudo pensando em música instrumental, né? Pra ser uma música instrumental. Aí foi ela que começou a incentivar pra que eu colocasse letra nas músicas, né? Aí que entra o Chico na situação. Porque eu conheci o Chico junto com a Beli na universidade. E eu vi que ele era um grande compositor e botava letras nas músicas. Ele botou letra numa música de um outro grande amigo nosso, que é o Vinícius Marim. E eu achei muito legal, assim, que o Vini fez a música e o Chico depois botou a letra. E aí eu pensei nisso. Pô, tem um monte de música aqui. Bah, vou começar a mandar umas pro Chico, né? Pra ele fazer umas letras. Aí com ele fazendo as letras, a gente pode tocar junto, né? Também. E eu me dei bem. Embora a gente... Me dei bem, porque eu, nossa, sou fã dos caras. E ainda é uma música ali novinha pra tu experimentar interpretações. É muito legal. E tu canta ou tu é da parte instrumental de fato e... É, eu canto só de brincadeira também, assim. Só de brincadeira? É, eu não me apresento cantando, né? Mas o cantar pra mim é uma coisa presente, assim, no meu dia a dia. E até na composição também, né? Tu comentou que tu te deu bem porque vocês têm um grupo legal. Não só legal, mas muito talentoso. Tem o Chico, tem o Hugo Cauã. O Hugo Cauã, é. O Vinícius. E vocês dois. E a gente. E o Bruno Coelhos também, né? É, o Bruno Coelhos. E vários vídeos no Instagram e shows com vocês. Sim, grande parceirão, o Bruno Coelhos. Querido. E como é que tá esse processo de primeiro álbum? Tá rolando? Já finalizou? Não, na verdade, tá bem no início mesmo, né? É uma ideia que eu tive agora, no final desse ano, de... Porque ano que vem eu vou informar na URGS. Aí eu tenho que fazer o meu TCC. Aí a ideia surgiu. Ano que vem eu já vou começar a fazer o TCC. Então, a ideia foi que eu gravasse um álbum pra que seja esse TCC. Aí o álbum é as músicas que a gente... Que eu tenho composto nesse tempo da faculdade. Tanto com letras, parcerias minhas com outras pessoas. Mas tanto músicas instrumentais. Então vai ser um álbum que vai mesclar as duas coisas. Imagino que a Belly vai participar. Vai, vai participar, sim, com certeza. Não, se não participar, acabou a parceria. Ai, de ele! Demitido. E tu, Belly, tu já produziu... Pensa em produzir algo como um álbum, em parceria com o Gustavo, de repente? Como é que é pra ti isso? Já que tu compõe, mas não costuma apresentar essas composições. Sim, eu penso. Mas, no momento, eu, sim, penso pouco sobre isso. Porque, é isso, meu trabalho tá mais vinculado como intérprete, né? Eu fui pensando como que eu poderei fazer esse álbum com interpretações. Porque tudo isso... Pra isso acontecer, é necessário que pessoas coloquem músicas ali. Deixem que eu coloque o que eu goste das músicas, né? A gente tem um plano de fazer um álbum juntos e de botar essas músicas que a gente toca, que são dele. Também tem algumas músicas que são nossas e que a gente também colocaria. Mas é só uma ideia que mora no fundo da mente. Por enquanto, ela não é organizada. Mas, com certeza, eu quero ter um trabalho gravado, assim. Tipo, até 2026, eu quero ter algo lançado. E a música que foi premiada no Vozes Contemporâneas? Como atriz e ator? Isso. É a minha música com o Chico. A música é minha, melodia é minha e letra do Chico. E a gente teve essa felicidade. E a Bela interpreta. Bela interpretando, é. E o Bruno Coelho, tocando percussão. Inclusive, ganhou o melhor instrumentista, né? Que legal. Mais que merecido. E o Chico, melhor letra, né? O Chico, melhor trabalho poético, é verdade. Tá recebendo vários salves, né, Chico? Eu tô tentando cavar a tua vaguinha com o próximo entrevistado. Tem que vir. Tem que vir. E como é que foi a sensação disso pra vocês? Eu imagino ter sido maravilhoso. Foi muito legal. Não, até hoje a gente lembra. A gente olha os vídeos, fotos do momento. A gente fica assim, meu Deus, esse foi, tipo, beira um dos dias mais felizes da vida. Assim, porque tem um vídeo da gente sendo anunciado como ganhadores, né? E aí a gente tava lá, assim, tipo, nossa, já tinha dado todas as premiações. Até o primeiro não era a nossa música, né? E aí a gente lá esperando. E aí, e o primeiro lugar vai para silêncio absoluto. A gente olhando com uma cara de tacho, assim, pro palco. Não sabia se esperava alguma coisa ou não. E aí ele fala, assim, como atriz e ator. E aí a gente, assim, eu, o Vini, o Hugo, o Gustavo, o Chico, mais outros amigos. Vocês estavam num grupão, né? Eu vi as fotos. E o Bruno e mais outros amigos que também tinham participado. Todo mundo, assim, começou a pular e a gente pulava. E, meu Deus, a quantidade de palavrão que eu falei aquele dia. Porque eu fiquei muito, muito emocionada. Tipo, foi a primeira vez, assim, num festival grande. E foi muito, nossa, uma sensação muito boa. Essa sensação é indescritível. A sensação de tocar de antes de tu ficar nervosa. E tu tentar ali não criar uma expectativa, assim. E no fim acontece a melhor das opções, assim. É verdade. E na universidade rola um reconhecimento a partir disso, dessas apresentações. Porque imagino que vocês convivam com outros músicos também dentro desse espaço, né? Com certeza. E como é que é isso? Como é que é essa admiração? Como é que vocês recebem isso na universidade? Rola isso ou...? Ah, depende. A universidade, ela é bem diversa, né? A gente tem amigos que certamente apreciam o nosso trabalho, mas... E vice-versa, né? A gente aprecia o trabalho deles, né? Mas é bastante diverso no sentido musical, né? Cada um tem um estilo próprio, assim, né? E eu acho que o que a gente faz... Acho que não é todo mundo que gosta, assim, mesmo, né? Sim. Não é um grupo tão grande, assim. Se vocês tivessem que definir, assim, qual é o ritmo que vocês tocam, em que ritmo que se encaixa... Nossa, eu bato a cabeça, mas eu não consigo exatamente definir isso. Porque, assim, já parei pra pensar, já pensei como jazz brasileiro. Mas também não é exatamente jazz. Também acho muito pouco definido, só como música brasileira. É que a MPB tem esse espaço enorme que encaixa muitos artistas extremamente diferentes. E até também a questão instrumental, né? Entra uma série de instrumentos que são característicos de vários estilos e, na verdade, entram na MPB aí dessa forma. Então vocês não definem exatamente um estilo. Eu acho que seria, assim, uma coisa com uma melodia cheia de notas, talvez. Assim, coisas rápidas também, coisas lentas. É que é muito abrangente, né? Mas é mais fácil falar, tipo, as nossas influências, né? Tipo, o Ginga é uma grande influência pra gente, né? E eu acho que a gente tenta, de certa forma, fazer uma música meio parecida com ele, né? Toninho Horta, enfim. Vanessa Moreno. Gigi Avon. Filó Machado. Tem o Dominguinhos. O Aldir. Aldir, é. Eu vi que vocês estão numa onda meio Aldir, né? Que tem vários vídeos no Instagram. Sim. Tem uma sequência de vídeos no Instagram da Melly que são só letras. É viciadinhos, né? E Gonzaguinha também, porque eu vi que vocês já se apresentaram tocando ele, né? Não. Quem se apresentou foi o Gustavo. Foi que, na verdade, eu acompanhei um show que era um especial, Gonzaguinha. Mas é, eu não conhecia muito bem, assim, o repertório do Gonzaguinha. Mas foi bem interessante, assim, conhecer ele. Foi legal. Mas Djavan tá no repertório de vocês? É, Djavan tá muito. Tá muito, assim. Internacional, vocês não piram? Ah, eu acho que a gente gosta de ouvir. Mas eu ainda não canto em inglês. Ainda não nasceu a Isabelle que canta em inglês. Mas talvez nasça logo. A gente ouve bastante jazz e coisa instrumental, assim, né? É, sim. Tipo, Contraine, Shigurri. George Benson. George Benson, é verdade. Mas eu acho que é um lance mais instrumental, né? Do que Esperanza, né? A gente ouve bastante Esperanza também. O Steve Wonder também, né? Mas eu acho que a gente se influencia mais pela música brasileira mesmo, né? Sim. É, até porque eu imagino que nos estudos de vocês isso predomine também. Sim. Sim. E como é que é estudar a música? Qual que é a parada pra vocês? É uma paixão... Eu vi que é uma paixão infantil, né? Faz muitos anos que vocês têm essa... A Bely, eu vi vídeos da Bely apresentando pequenininha. Que ela resgata nos dias das crianças, ela resgata. Eu, ultimamente, tô fazendo isso, acho que vou continuar ano que vem. Tem outro vídeo. Mas é bem legal. É muito legal com a tua irmã também, é muito legal. E tu também, desde os 13 anos. Isso, desde os 13 anos eu toco, é. E como é que é isso? Vocês pensaram sempre, desde criança, ah, eu vou estudar música? Ou vocês pensaram em viver a música e o estudo veio junto com isso? É, eu acho que... Eu nunca pensei, quando eu era criança, eu vou estudar música. Eu acho que as coisas vão acontecendo. Tu gosta muito de praticar, tu nem sabe que aquilo é um estudo, né? Porque só cantar já é um grande estudo, quando tu é uma criança. E quando eu vi, meio que é, assim, eu vou escolher um caminho profissional, é isso. Agora é estudo mesmo. Agora eu vou... Daí tu tem que estudar diversos ramos, né? Assim, pra entrar num esquema de trabalho, né? Sim. Que na criança não tem. Lá tu canta livremente, linda, maravilhosa. É bem a pegada artística e aí agora que se aproximam mais desse teórico. É, sim. Do teórico também, do burocrático. Do burocrático, é. Sim. E o lance das aulas, como é que isso surgiu? Porque vocês dois dão aula, né? Como é que isso surgiu? Foi a partir da universidade ou já é de antes? Eu já dava aula, assim, desde os 17 anos. Eu sou de Novo Burgo e eu dava aula, assim, de guitarra. Aí, na minha cidade não tinha tanto... Não é tão difundindo, assim, a música instrumental e coisa. Então, a galera que me via tocando, às vezes, se interessava. Queria improvisar também, assim. Então, eu comecei dando aula pra essa galera, assim. Alguns colegas meus da escola mesmo, né? Que eram mais novos que eu. Aí, até hoje, eu dou aula, assim. Gosto muito de dar aula. Pra mim, é sempre aprendizado. Eu tô sempre aprendendo bastante dando aula, né? Sempre. E pra ti? É, eu comecei a partir da faculdade. A minha irmã já é professora, super professora de canto. E aí, certo dia, ela me indicou pra dar aula numa escola. E eu, meu Deus, eu não tô preparada. Eu não vou conseguir. Não sei se vai dar certo. E aí, nisso, dei minha primeira aula. E aí, eu gostei. E vi que eu conseguia dar uma aula legal, né? Porque, na minha cabeça... Tu tem uma síndrome de impostor, né? Acho que a música tem muito isso. É verdade. E aí, quando eu comecei a dar aula, eu fiquei nessa. Mas, logo, as coisas aconteceram. E aí, dei essas aulas. E já dou aula faz dois anos, agora. Que legal. Que legal. Gente, vamos dar uma palhinha? Eu vi que o Gustavo tá muito... Tá nervoso. Ele disse que ele ia se comportar, então. Tá se comportando. É, tá ali, né? Tá com o dedo no acorde, já. E é sempre assim. Se tu tá com o violão na mão, tu tá com vontade de tocar. Ah, ele é nervoso? Sim, sim. Mas, daí, às vezes, eu deixo o violão lá do lado, né? Por isso que agora foi difícil, né? Mas eu só vou tocar agora porque tu falou, né? Vamos lá. O que que tu vai tocar? O que que a gente vai tocar? Ixi. Na hora. Na hora. Vocês acabaram de tocar. O que que tu vai tocar? Quer fazer um com a matriz da tua? Vamos fazer isso, então. Vamos lá. Não fui sempre feliz E não ser eu já quis Eu voltei pra te ver dessa vez Pensando que talvez Ainda possa contigo Contigo Me abrir assim E esqueço de mim Mas quem crê que esse amor Que papel Como atriz e ator Como atriz e ator A gente se prestou Enganando quem olha Quem olha Quem olha Pensa que é normal Te quero tão mal Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Finge que nem te amo Às vezes Às vezes Às vezes Não fui sempre feliz E às vezes E às vezes E às vezes Eu quis Eu quis Não fui sempre feliz Não fui sempre feliz Mas quem crê que esse amor Que papel Como atriz e ator Como atriz e ator A gente se prestou Enganando quem olha Enganando quem olha Quem olha Pensa que é normal Coisa linda, gente Palmas no estúdio, por favor Sério, gente Palmas de palmas escondidas Sério, muito lindo, gente Obrigado Eu acho que eu vou dizer O Chico me confirmou Tu já tinha cantado essa no sarau? Ou não? Já, né? É, eu já tinha ouvido Já tinha ouvido Então, tinha ouvido pela voz do Chico Mas posso dizer que combinou muito Não, eu e o Chico A gente já fez até dueto Já cantando essa no sarau É mesmo? Ai, que legal, gente Legal mesmo É muito boa E cara, tu domina o violão Obrigada Eu não manjo nada, né? Eu tive violão e nunca aprendi Talvez agora seja a hora De ter aula com o Gustavo E aprender Mas eu É bom, professora É ótimo É, é mesmo? Tu toca algum instrumento? Eu toco violão também Violão também? E às vezes tu faz solo? Tipo, tocando e cantando? Eu já fiz com a minha irmã, né? Já toquei violão Só na frente de outras pessoas Mas nunca fiz um show sozinha Inteiramente sozinha Tocando violão, não Mas quero fazer Quero fazer Tem vários projetos em mente Álbum Ah, sim Uma sonhadora Com certeza E quantos tu aprendeu? Como é que foi? Eu vi que com 13 anos Tu te jogou Mas tu aprendeu com 13 anos? É, foi por aí Acho que 12 Eu comecei a fazer aula com o Xande Que é um cara lá Xande Guitart É um cara lá de Romburgo E assim Ele começou a me dar aula Aos 13 anos E ele começou a me apresentar Umas coisas assim Tipo uns jazz Que eu comecei a pirar, né? Aí foi muito legal Que eu comecei a aprender E ele, acho que Percebendo assim Que eu tava muito interessado Ele começou a levar eu Pra tocar junto com ele Na noite Então vai ter foto e vídeo meu Assim com 14 anos Assim pequenininho Tocando na noite Com o Xande Então foi graças a ele Assim que eu toco E guitarra e baixo Também vieram na mesma Na mesma pegada, né? É, veio na mesma época É, tudo na mesma época E tem bastante diferença Guitarra Violão, guitarra E baixo Tem bastante diferença É, bastante diferença É, outro universo assim Cada instrumento Vai proporcionando ideias Diferentes, né? E funções diferentes É, sempre E tu toca só os três? Isso, só os três E tu tem interesse Em aprender mais algum instrumento? Ah, eu queria tocar Muita coisa, sim Muita coisa Pro instrumentista Eu acho que isso é Um sonho constante, né? É, é verdade Difícil é ter acesso, né? É É E na universidade Não rola um Um acesso a essas Esses instrumentos diferentes? Diferentes, não Por exemplo, banjo Eu acho banjo maravilhoso Não, com certeza não Não? Não Rola assim Tipo um acesso a um teclado A uma bateria Um baixo, um violão E esses vocês curtem? Sim Bateria Sim, curto pra caramba E tu manja? Não, não manjo muito Não manjo muito Mas tu tem vontade de aprender? Tem, tenho vontade de aprender bastante E tu, velho? Eu Não manjo, assim De bateria Nem de teclado Só sei Da estrutura Mas não Sei tocar Sim, do normal É Tava comentando sobre o projeto Com a tua irmã Como é que foi isso? Veio dela? Veio de ti? Ou é meio É bem As manas mesmo Junto? Ah, sim Eu acho o nome lindo, tá? Acho? Acho muito lindo É que eu chamo a minha irmã de mana Então Eu também chamo a minha irmã de mana Então E isso é muito Tipo Nossa, assim Então quando eu tava lendo Um spoiler A gente estuda Vocês antes Legal Bom, né? E eu tava lendo E eu achei assim Eu fiquei pensando, né? Nossa, o nome é muito bom Porque com certeza Tem várias pessoas Que chamam a minha irmã de mana E devem pensar que Tipo, é maravilhoso Se é um nome lindo De dupla Sim Na verdade Não foi a gente Que pensou nesse nome Foi a Beth A Beth Krieger A gente tocou lá no Fonfon Também foi Por um incentivo da Beth Porque eu e a Giovana A gente já tocava Já tinha feito uns vídeos Tocando A gente já tocou muito, né? Na nossa vida Porque a gente faz música E a gente às vezes Chegava lá Tava estudando uma coisa E uma se pilhava No que a outra Tava estudando Daí já fazia uma troca De música Mas a gente não Não tinha ideia De fazer um show E daí veio a Beth E falou assim Não, mas por que Que vocês não tocam aqui? A Beth é a dona Do Café Fonfon, né? E aí Ah, por que que vocês Não tocam aqui? Daí a Giovana Me passou a ideia E eu, ai, meu Deus Esse foi o meu primeiro show O primeiro show Que eu fiz Depois Tipo, fora cantar em festival Foi o primeiro show Que eu fiz Depois de já ter feito 18 anos E ter pensado Em mais No que eu gostava De tocar Assim Foi a primeira vez E A Giovana Sempre Irmã mais velha, né? Me apoiou muito Assim Tipo, ah, vamos lá Tu consegue A gente vai conseguir A gente vai fazer um show legal E aí a gente preparou Um repertório E fez esse show Assim Por uma iniciativa da Beth Que depois Virou nossa E daí a gente fez Alguns shows Agora ela tá morando Em São Paulo Né, a Giovana E Estamos em hiato Hiato Do Mas quando voltar Vai voltar Bom bando Vai voltar Com certeza Porque é muito legal E tu também acompanhou elas, né? Eu fiz participações Na verdade Eu fazia participações No show No Café pro Fom Aí teve um show Muito legal, né? Que foi no Pelo projeto Mistura Fina No Teatro São Pedro É, no foyer Do Teatro São Pedro, né? E aí vocês decidiram Fazer com banda E Foi eu no baixo E o Bruno Neves na bateria E pra mim foi uma honra Tocar com vocês Foi muito legal Foi um dia muito incrível, né? Nossa, foi muito legal mesmo Teve participação do Miro Rizoma Também, né? Que a gente tocou Da Mel Da Mel Ah, foi muito legal esse dia, né? Foi legal demais Saudades E pro futuro Vocês têm Algum projeto em mente? Como é que O que vai O que vai rolar daqui pra frente? Eu acho que no momento A gente tá pensando mais Em dar uma Dar uma cara mais profissional Pro nosso projeto, né? Porque a gente Quer fazer show E a gente quer tocar Quer conseguir Alguns editais, né? No momento Esse tá sendo O nosso foco Enquanto dupla, né? Mas individualmente Cada um tem seus sonhos, né? Esse também É um sonho mesmo, né? Mas Existem outros por aí Sim Eu acho que como duo Assim, a gente tem A gente já conversou bastante, né? Sobre fazer um álbum juntos, né? E Acho que seria muito legal A gente já conversou bastante E A gente quer continuar Fazendo conteúdo, né? Alimentando As redes sociais Assim com Por exemplo Esses dias a gente Gravou uma música nossa Um vídeo, assim, né? Pra ter um audiovisual De uma música nossa Minha e do Chico, no caso Que o Chico, inclusive, produziu A gente coloca o Chico Em toda Porque ele é muito presente Também nesse projeto, né? É oficial O Chico tem que ser O próximo convidado Pra gente poder falar mais Essas coisas Sim Aí Então a gente Quer continuar, né? Fazendo os shows E E também tem o lance, assim, que A gente como músico A gente trabalha com muita coisa, né? Dentro da música Então a gente faz baile A gente toca em restaurante E nem sempre a gente pode tocar O que a gente pode tocar A música autoral Ou o que a gente realmente gosta, né? Às vezes a gente tem que ir E ver o que o restaurante pede Então Sempre quando rola De a gente fazer um show Tipo Esse que a gente fez agora De fazer um Música autoral Arranjos E escolher O que a gente realmente gosta O que a gente ama, né? Na música Pra nós é sempre uma felicidade, né? Então a gente quer continuar Tomara que venham Outras oportunidades De fazer um show, assim Conseguir mais e mais lugares Esse é o plano Vocês têm uma agenda? Já tem mais algum outro lugar Que vocês vão estar certamente? Tem A gente vai fazer Como a gente foi premiado No ano passado No Voz Contemporânea A gente vai fazer o show de abertura Descendo Que legal Então vai ser dia 28 de novembro Eu ainda não botei Não botou na agenda Não anotei na agenda 28 de novembro Show de abertura Que legal, gente Que legal Onde é que é? Tem mais informações? É em Palmeira das Missões Então galera da região De Palmeira das Missões Convidados E pra quem tá no festival também, né? É O festival é grande, né? Eu dei uma olhadinha nas fotos lá Ele tá na quarta edição agora, né? Ele tá crescendo Eu acho que O Vozes Contemporâneas É um festival com muito potencial Porque é muito legal É verdade Tipo, é um baita incentivo Não, mas é que é um baita incentivo, né? Tipo, ter um festival de música autoral E de música aberta, né? De gênero livre, assim De todos os estilos Isso não tem muito aqui no Rio Grande do Sul Tem pouco, assim Tipo, querendo ou não Algumas vezes A música regional predomina, né? Nos festivais que tem aqui E é muito legal que lá é bem aberto Tem música regional Tem de tudo, assim Tu começou na música regional, né? Comecei E como é que são essas raízes De vez em quando Dá uma vontadezinha De cantar uma coisa nativista? Como é que é isso? Ah Eu tenho muito amor ao meu passado Como cantora de músicas nativistas Mas atualmente Não tenho muita vontade De cantar música nativista Mas Tem algumas em específico Que eu amo Tem artistas em específico Que eu amo Tipo, Piresca Greco Maravilhoso Sou muito fã dele, assim E, tipo, ele Poderia dizer quase Que ele é um dos grandes motivos De eu fazer música, assim Porque É, tipo Na música regional Eu me descobri E foi cantando as músicas dele Que Cresceu um sonho dentro de mim, né? Sim Então, tipo Talvez uma hora E eu acabe cantando Eu tenha ideia De fazer no meu show de TCC Eu cantar alguma música regional E resgatar isso Porque Tem coisas muito lindas Na música nativista, assim Que eu gosto muito Que me deram muito espaço Para ser intérprete Que eu sou hoje, assim Por exemplo E tu começou Tocando MPBs Desde sempre Ou tem alguma Teve alguma mudança no caminho? Eu sempre toquei de tudo, na verdade Eu tocava Até pelo lance de trabalho, assim, né? No que rolava De trabalho eu ia, assim Então me chamaram já Para tocar rock Para tocar sertanejo Para tocar MPB Axé Enfim Rola de tudo mesmo E eu gosto de tudo Eu sempre aprendo Aprendo com Com todos os gêneros Aprender muita coisa, né? É sempre um aprendizado Mas o que eu Quando eu vou compor Assim eu percebo Que o que predomina mais É os ritmos brasileiros, né? Samba Frevo Enfim E tudo com bastante Influência do jazz Com a improvisação Com a espontaneidade, né? Com a conversa O diálogo Entre os músicos Que legal, gente Eu adorei conversar com vocês De verdade Adorei conhecê-los Eu acho que o Ressoa Possibilita isso, né? De trazer artistas E a gente conhecê-los Eu acho que vocês Especificamente Foi muito Muito legal Porque a gente conversou Antes do podcast E eu já tinha sentido Que ia ser legal aqui E o show ia ser maravilhoso Porque vocês têm uma química, né? Eu ia até elogiar Tava na minha listinha de perguntas Mas acabou não saindo As fotos de vocês no Instagram São muito legais Rafa Costa Isso O fotógrafo Rafa Costa Fez muitas fotos lindas Fica até difícil escolher Tem uma foto Vocês me ajudem Alameda Bonfim Isso Essa foto é da Dora É Dora Vamos ficar com o Dora Que eu não lembro exatamente O sobrenome dela Vai estar no Instagram de vocês Quem quiser olhar Vai ver no Instagram de vocês Eu fiquei encantado Com aquela foto Eu achei ela Muito linda E muito de capa de álbum É Eu gosto bastante Daquelas fotos Acho que elas têm Uma sensibilidade, né? Assim Eu gosto Eu acho que Que ela Meio que Explica a vocês Assim Vou colocar de Vou pegar essa foto Se a Dora me permitir De capa do podcast Legal Porque daí todo mundo já vê Qual foto que eu tô falando É muito linda E as fotos do irmão também Fantásticas É As com a Giovana Quem fez foi a Clara Guidi Clara De Morales Tá rolando uma super divulgação De fotógrafos É Não, mas tem que Tem que falar dos fotógrafos Tá certo Fizeram Fizeram fotos maravilhosas Com certeza Então, gente Muito obrigado Obrigado mesmo Se vocês quiserem fazer Um merchan final Fiquem à vontade Instagram de vocês Ah, é Sigam a gente no Instagram É É de graça, né? Como é que é teu arroba? É Arroba Bele com dois L's E E no final Underline Motine Motine com dois T's Não é montine Não é motine É motine Vai tá no Vai tá no título do episódio Aí dá pra pesquisar pelo nome Isso Mais fácil Nossa, porque toda vez Eu tenho que falar assim Tem 350 especificações Motine com dois T's E no final Um N só Isso Bele com dois L's E não te chamam muito de Gustavo Veríssimo Sim Seguindo eu tenho que corrigir, né? É Veríssimo com um I Não com um E Pode falar tuas redes O meu arroba é Gustavo Veríssimo Veríssimo É Mais fácil possível É o sobrenome Veríssimo com um I No lugar do E Isso Exatamente É mais fácil, né? O teu é um pouco mais difícil de chegar por aí Muito bem Termina aqui mais um episódio do podcast da Indústria Criativa do LabJ Eu quero agradecer o Gustavo e a Bele por terem aceitado o convite Este podcast é uma produção do Laboratório de Jornalismo da Escola de Comunicação, Artes e Design da PUC, a Famecos Para ouvir esse e outros episódios das temporadas anteriores, acesse nosso perfil no YouTube ou no Spotify Não esquece de seguir a gente no Instagram No YouTube e no TikTok Acesse o nosso site para ver matérias e pautas O conteúdo é produzido por alunos e alunas do Laboratório de Jornalismo Eu sou o Pedro Pereira Muito obrigado pela tua audiência e até mais Obrigado 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 Obrigado